Música Quando te vi a primeira vez Me deu uma vontade louca Ah, que louca Que vontade de beijar Quando te vi a primeira vez Olhei e vi uma garota Ah, garota Que vontade de beijar Esse teu sorriso Me fez acreditar Que existe amigo Pra gente se amar Vou chegar Vou chegar Tentar me explicar Não sei se vai gostar Do meu jeito Vou chegar Vou chegar Tentar me explicar Não sei se vai rolar Nesse beijo Vou chegar Vou chegar Tentar me explicar Quando te vi a primeira vez Me deu uma vontade louca Ah, que louca Que vontade de beijar Ah, você Quando eu te vi a primeira vez Olhei e vi a primeira vez Olhei e vi uma garota Ah, garota Que vontade de beijar Que vontade de beijar Que vontade de beijar Esse teu sorriso Me fez acreditar Que existe abrigo Pra gente se amar Vou chegar, tentar me explicar Não sei se vai gostar do meu jeito Vou chegar, tentar me explicar Não sei se vai rolar esse beijo Vou chegar, tentar me explicar Não sei se vai gostar do meu jeito Vou chegar, tentar me explicar Não sei se vai rolar esse beijo Vou chegar, tentar me explicar Não sei se vai rolar esse beijo Não sei se vai rolar esse beijo Não sei se vai rolar esse beijo Não sei se vai rolar esse beijo